Olá! Você sabe qual é a fonte dos resultados de nossa vida? São as nossas escolhas. Nós sempre estamos porque escolhemos coisas anteriormente. Ou seja, seja lá o que estiver acontecendo na nossa vida, seja lá aquilo que a gente estiver vivendo agora, é fruto de escolhas anteriores. Então, as nossas escolhas geram os resultados das nossas vidas. Mas e qual é a fonte das nossas escolhas? Ou seja, de onde vêm as nossas escolhas? E é aqui que eu gostaria de dedicar o vídeo de hoje. A fonte das nossas escolhas, elas podem ter duas vertentes. A primeira é uma escolha consciente. Uma escolha consciente significa uma escolha que vem após um grande questionamento, uma racionalização, uma leitura de contexto. É uma escolha mais lenta. E existe um livro chamado Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, um psicólogo que ganhou o prêmio Nobel de Economia. E esse Nobel de Economia dele veio exatamente porque ele mostrou como nós tomamos decisões. E ele disse que existe uma forma rápida, que é a forma automática de tomarmos as decisões, e uma forma lenta, que é essa que eu estou falando aqui agora, que é essa forma mais consciente de tomarmos decisões. 95% das decisões de uma pessoa, em média, são tomadas de forma rápida. 5% apenas de forma consciente. Obviamente isso é uma média, algumas pessoas tomam mais decisões conscientes do que outras, mas aqui a ideia é que você conheça essas duas formas de tomar decisão. Então a primeira forma de tomar decisão, de escolher as coisas. É lenta, questionando, racionalizando, refletindo, pesando os prós e contras. Entretanto, a maior parte das nossas decisões vem de uma forma automática, vem do nosso modelo cultural, vem daquilo que já está programado em nós, fruto das nossas experiências diretas, que tivemos desde quando estávamos ainda na barriga de nossa mãe, durante o processo de gestação, somado a tudo que vivemos na primeira infância, pré-adolescência, adolescência e juventude. Essas são as principais marcas que programam a nossa vida, a nossa forma de fazer escolhas de forma automática. É óbvio que ao longo de nossa vida, a qualquer momento, podem acontecer eventos emocionais significativos, e esses eventos contribuem para a forma como nós vamos escolher a partir de então. Mas as principais, as principais marcas acontecem na primeira infância, até os sete anos de idade. Por quê? Porque essa parte do cérebro, chamada córtico prefrontal, ainda não está formada. Uma vez que ela não está formada, nós não conseguimos racionalizar o que está acontecendo. Simplesmente gravamos aquilo que está acontecendo. E é por isso que boa parte da nossa programação vem daí. Os nossos resultados, em nossa vida, provém das escolhas que fazemos. As escolhas que fazemos, quando estamos no modo automático, vem dessas experiências diretas, que são as experiências desde a concepção até o momento atual, e também as experiências indiretas, que são as programações que vêm de gerações anteriores, fruto das condições que os nossos pais e avós já viveram. Tudo isso soma e, diante de uma situação, vem um impulso para a gente escolher. E esse impulso, essa escolha, esse desejo, essa decisão, vem fruto de tudo isso. Isso gera os nossos preconceitos, gera as nossas tradições, o que a gente chama de nossa ética, ou seja, gera os nossos desejos, as nossas expectativas, os nossos sonhos, a nossa imaginação. Isso determina a forma como a gente vê o mundo, como a gente sente as coisas que acontecem em nossa vida, como nós nos comportamos diante dessas coisas. É muito importante a gente compreender que a base de toda resposta, ou ela é essa base, quando nós estamos no automático, fruto de todas essas experiências, ou ela vem de uma forma consciente, por meio de um questionamento. Bom, eu não vou nem te perguntar, porque é óbvio, num momento atual da humanidade, a maior parte das pessoas que você convive, incluindo você, toma a maior parte das decisões de forma automática. O grande lance é a gente começar a ficar mais consciente, e a partir daí, se questionar mais, se observando, será que essa escolha que estou fazendo é uma escolha que vem dos meus padrões já automáticos de decisão, ou é uma decisão nova, escolhida de forma racional? Só de você fazer essa paradinha e se questionar, você vai começar a fazer escolhas mais conscientes. Esse é um tema que a gente trabalha profundamente no nosso curso Maestria Pessoal, que é um curso de autoconhecimento profundo, porque a ideia é que as pessoas comecem a buscar os seus padrões de comportamentos, coisas que aprenderam com os pais, avós, professores, amigos na infância, e também buscar aprender quais foram os padrões herdados, ou seja, padrões que já vieram dos seus pais, inclusive dos avós, porque são os pais dos seus pais, e as atitudes dos seus pais, as experiências que eles viveram, também atuaram nos seus pais, que atuam em você. Então, no momento que você fica mais atento a como você está respondendo, as escolhas que você está tomando, você começa a desvendar esses padrões e, a partir daí, pode sim fazer transformações conscientes, e com base nisso, mudar a programação profunda que rege cada escolha, cada tomada de decisão em sua vida. Quanto mais conscientes ficamos, naturalmente, melhores escolhas podemos fazer, e assim podemos conduzir as nossas vidas para um nível muito maior de harmonia. Identificar o obsoleto é o primeiro passo para a transformação disso que não serve mais. Então, somente por meio de uma observação contínua, o nosso próprio processo decisório, é que aprendemos sobre as programações que temos profundamente arraigada em nós. Te espero aqui quarta-feira que vem, com um novo vídeo, um novo conteúdo. Até lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau!